Boa noite. Uma atitude de desespero causou apreensão aos passageiros de um ferry boat hoje de manhã. Uma mulher se jogou em alto mar. A mãe da jovem diz que ela tem problemas de depressão. O motivo de tudo seria o ciúmes de um homem com quem ela mantém um relacionamento amoroso. O incidente aconteceu nesta embarcação, dez minutos depois da partida do terminal marítimo de São Joaquim. Fátima dos Santos Matos, de 26 anos, foi resgatada por uma lancha que navegava nas imediações a serviço da drenagem do porto. Levada de volta ao terminal, recebeu atendimento do SAMU e foi medicada. Fátima não quis gravar a entrevista, mas contou para a equipe do Serviço Médico de Atendimento de Urgência que pulou do ferry em movimento porque estava com ciúmes de um paquera. A mãe da jovem informou que ela vem passando por problemas de depressão. No terminal marítimo, a atitude desesperada de Fátima surpreendeu os passageiros. Fiquei meio assustada que eu estou esperando uma pessoa aqui, eu pensei até que foi uma pessoa, mas graças a Deus não. Um negócio desse que a pessoa anda todo dia de lá para cá, somente eu, eu fico assustada. A polícia de São Francisco do Conde já fez o pedido de prisão preventiva do homem acusado de violentar a própria filha de 15 anos. A adolescente passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal em Salvador. Valdemiro Silva Miranda continua foragido. Ele já tem passagem pela polícia por ter violentado outra filha em 2006. Quem tiver informações sobre o paradeiro do acusado pode ligar para o Disque Denúncia 3235 0000. O DDD é 71. Um motociclista morreu na madrugada de hoje após baterem em um poste de energia no bairro do Rio Vermelho em Salvador. Antônio Wellington Santos Marcelino tinha 32 anos. Ele foi eletrocutado e chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado, mas sem sucesso. Já se falaram necessários fios, muitos aparelhos e uma equipe numerosa para fazer transmissões de TV ao vivo. Graças à tecnologia, hoje uma única pessoa consegue fazer todo este trabalho se movimentando sem barreiras físicas. E a novidade já está aqui na TV Itapuã. Você vai conhecer agora o equipamento que permite mostrar em tempo real o que está acontecendo em qualquer lugar da cidade. O equipamento é pequeno, pesa apenas 6 quilos. Ele é colocado dentro de uma mochila e ligado a uma câmera. Por isso foi batizado de Mochilink. A tecnologia é israelense e permite fazer transmissões ao vivo via internet. A Mochilink é uma das tecnologias mais modernas que existem hoje no mundo para transmissões ao vivo. Nós podemos mostrar em tempo real o que está acontecendo de qualquer local, de Salvador, de outra cidade, outro estado e até mesmo outro país. As imagens chegam através da internet aqui na emissora, neste servidor, ao mesmo tempo que são geradas para a sua televisão. Geralmente as transmissões ao vivo são feitas utilizando a unidade móvel de jornalismo. São necessários pelo menos 5 profissionais em ação para colocar as imagens no ar. Agora tudo ficou mais simples e mais dinâmico. Por isso a nova tecnologia é tão revolucionária. O telespectador vai acompanhar diariamente nos nossos telejornais entradas ao vivo de qualquer local da cidade. A gente vai nos proporcionar maior mobilidade para os nossos telejornais. Em poucos minutos nós vamos poder circular por toda a cidade levando uma imagem ao vivo, sem aquele aparato de muito fio, sem carro. Então apenas um cinegrafista e um auxiliar vai conseguir mandar essas imagens no tempo real para você. Então vamos ver agora imagens ao vivo feitas pelo Mochilink. Neste momento a nossa equipe trafega pelo trânsito da Avenida Paralela, pertinho do Iguatemi, no iniciozinho da Avenida Paralela. Como sempre é nesse horário, o trânsito um pouco complicado, muito intenso. Pelo que a gente está vendo ali, Marcos, o trânsito está fluindo, porém bastante intenso. Movimentado pelo horário, imagens ao vivo do trânsito através do nosso Mochilink em tempo real. Quer dizer, não tem trânsito complicado para a informação chegar na sua casa em tempo real. E daqui a pouco, ao vivo a movimentação do trânsito, mais dessa vez do Parque de Exposições. Hoje tem show da banda internacional Black Eyepiece. E ainda nesta edição, segue internado o bebê envenenado com o chubinho pelo próprio pai em Salvador.